Olá família, olá tropa, Marconi assiste o canal, saiba mais de você tudo um pouco, valeu? Estamos aí na tarde, no rolê da tarde, muito top demais, espero que vocês curtam, gostem, eu gosto demais, curto demais e tamo junto, valeu? Olha a macularizona do canal aí, uuuh, deixa eu dar um zoom aqui Olha só que pintura show, deu um polimento né tropa, ficou marota, ficou não? Vamos que bora tropa, no rolê da tarde aí, muito top demais, onde eu agradeço a Deus por tudo Bora cartão, opa, boa tarde Estamos aqui entrando agora no bairro da Roda de Fogo e vamos pela principal, vamos que bora, vamos que bora, vamos lá no bairro da Roda de Fogo vamos fazer aqui um trampo, opa, boa tarde fazer um trampo aí nesta tarde tem um trampo pra fazer uns pedidos pra pegar então tamo junto, vamos que bora tropa enquanto isso vamos fazendo um rolêzinho da tarde uuuh, muito show de bola, agradeço a Deus por tudo por este momento, feliz como sempre e alegre como nunca, valeu? uuuh, hehehe ah como é bom andar de moto tropa estamos com vários vídeos aí sendo postados hoje galera, comentem aí, deixa o likeão, metralha o likeão aí tropa poupa, 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 valeu? tamo junto uuuh espero que vocês curtam com a sensação como se estivesse pilotando a McLaren da Parada de Sucesso Vamos entrar aqui, estamos no dia do meio, Recife, Pernambuco Antônio Curado E agora vamos entrar na avenida Na rua Mano É o Alves, Deus dará Mano, é o Alves, Deus dará Vamos embora Engenho do meio E já já estamos entrando no bairro, na comunidade de Roda de Fogo Uh, que eu gosto demais Olha aí, tropa Vamos que bora Passando pelo O Baratão O lugar onde vende coisas mais barato do bairro Se você reside por aqui, coloque nos comentários se é barato mesmo ou não Uh, 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 uh Uh E aí, jovem Tamo junto Uh Onda de fogo aí, tropa Vamos que bora, galera Uh, uh, uh Alegria do Senhor é a nossa força Valeu, família Vivo feliz porque Deus nos ama Deus nos Não nos olha com olhar de diferença Somos todos iguais Para a glória dele Vou parar logo aqui Para pegar logo um pedido aqui Só que eu não vou parar ali na frente Vou parar aqui não Senão a Blitz passa aí É uma multa Vai ser uma louca Vem Vou deixar a McLaren rapidinho aqui Pega o jovem Vou deixar a chave Tá certo, vou deixar Vamos que bora, galera Que eu não saiba mais você tudo um pouco aí Irmão Lucas e a família aí Da comunidade Tchau A irmã vai sair na Globo aí Valeu Tamo junto aí, tropa Estamos na comunidade mais feliz do mundo Onde a gente chega As pessoas são felizes, tropa Vou voltar lá Esqueci de pegar Um item Para poder retirar O pedido aqui, tropa Então vamos voltar Para pegar o item Tamo junto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos aqui na comunidade de Roda de Fogo Na principal De Roda de Fogo Um bairro muito top Show de bola Com este rolezinho da tarde Aqui na McLarenzona do canal Espero que vocês estejam gostando aí Da sensação Como se estivesse pilotando A máquina Tropa A moto é muito show de bola A moto é top Só que tem um pequeno probleminha Ela gosta de beber um pouquinho de gasolina Viu, tropa A moto já está na reserva, tropa Eu mal saio com esta McLaren Ela já entra na reserva Você que assiste a este vídeo Que tem uma XRE também 300 Coloque aí para a gente O nível de combustível seu Como é que é Se descarrega logo Coloque aí para a gente Ficar sabendo aí Família Voltando aqui na área Vou pegar aqui um item Para poder retirar o pedido lá Valeu Vamos que bora Paradinha maroto Vamos que bora, tropa Vamos que bora, tropa Peguei o item aqui Vamos lá pegar o primeiro pedido Fazer este rolezinho Estancou, estancou Estou aprendendo, estou aprendendo Vamos que bora Vamos que bora Pilotagem aí Ainda sou amador Então a gente chega lá Vamos simbora, galera Bora, cara Boa tarde, irmã Vamos entrar aqui de novo Roda de fogo aqui na primeira entrada Olha, Tonhão Bora, Tonhão Oi É só alegria, tropa Desculpa o grito aí, tropa É assim A gente passa Vê a Rapê E vamos ficando livres Felizes E aquele salve maroto Agora o salve maroto Para toda a Rapê do canal Saiba mais você Tudo pouco Um salve A paz do senhor Um beijo no coração Para todos Todos que eu lembro o nome E os que eu não lembro o nome Também, hein Um salve A paz do senhor Para todos Vamos simbora, doutor Marcos Marcos Lambonde É Pratina, pratina Nossa amiga Krausa Na Europa O doutor aí David Lee Na cozinha Culinária Top demais, hein Vamos que bora, tropa Diogo Valério Daniel Santana Rafa Montenegro Sogrinha A paz do senhor Sogrinha Sonha Maria A paz do senhor também Para Sonha Maria Para M Manu Zex As nifinhas Babies Marcelo Assis Desde o nece Ao pôr do sol Seja louva Do nome do senhor Marcelo Assis O irmão humano Abençoado Diariamente nos dá Aquele conselho Top demais Valeu Marilene Lucas Matheus Julio Pastor Alexandre A família mais linda De Recife E quem não estiver Lembrando agora Me perdoe Que é muita gente Para lembrar os salves Aí eu já mando Um salve geral Para a equipe do Saiba mais você Tudo um pouco Aquele salve Maroto Que eu curto demais E vamos simbora Na curva do oeste Da Roda de Fogo Olha a escola pintou Olha aí galera Esse é o rolê top Eu estou aqui Na Roda de Fogo Fico muito feliz Uma comunidade Top demais E quem está aqui Entendendo o que eu estou falando Coloque aí o seu polegarzinho Um like Traz o like No vídeo aí Tropa Para fortalecer o canal Esse aí Tropa Bastante vitamina D A gente que fica No rolê aí da tarde Pega muita vitamina D Constantemente É muito boa É top demais Estamos juntos Valeu Dá uma paradinha aqui Para pegar Um outro pedido Vamos lá Vamos lá Uh Bora Vamos Estamos juntos Tropa Está aí Pedido tirado Vamos embora Próximo Vamos que bora Tropa Pedido na mão Vamos o próximo Ali na frente É isso aí Tropa Isso aqui não é o iFood Não Tropa Até firmei o cadastro No iFood Estou esperando a liberação Tropa Demora Nossa Tem colega meu Que faz mais de ano Que está esperando Mas o meu Não vai passar ano Um instante vai ser liberado É nóis Uh Brincadeiras Brincadeiras a parte Tropa Mas demora O meu já fiz Já faz Um tempinho Também Não sei concretamente O tempo que faz Estamos aguardando Nossa Vou voltar Engarrafou geral Então Deixa eu voltar Que eu vou para outra rua Vamos que bora Vamos entrar por aqui Aqui na roda de fogo É top Só que quando Engarrafa Tropa É desse jeito A pista é estreita Não dá para passar Nenhuma moto Então a gente tem Opção Pela rua de trás Bibi Dona Maria Sai da frente Obrigado Obrigado Thank you Thank you Thank you Eu vou deixar Minha maquilar aqui Vou recolher um pedido Aqui do lado Vai ser tão rápido Que Vamos lá Vamos que bora Tropa Segundo pedido Na mão Vamos fechar O baúzinho Aqui Vamos embora Pedido aqui na mão Vamos pegar A maquilarizona É nóis Vamos embora Para o terceiro pedido Na parada do sucesso Nossa Quase que o copo Caiu É isso aí Vamos embora Se cair E aí a gente está falando Vai caindo Vamos dar uma paradinha Ali na frente Tem que ter o terceiro pedido E já vamos entregar Logo mais adiante Porque Essa sacola aqui Está quase caindo Dá uma paradinha aqui Pegar outro item Aqui está bom Vamos lá É isso aí tropa Mais um pedido coletado Vamos juntos Cheio de sacola na mão Meu Deus É isso aí tropa Mais um pedido coletado Meu Deus Cheio de pedido na mão Coisa boa Que maravilha Vamos embora Vou fazer uma entreguinha Ali numa casa Daqui a pouco Vou logo Deixar um item ali E vou pegar outro E depois eu vou Lando na Caixangá Na parada do sucesso Vamos que bora Tropa Três pedidos na mão Vou deixar ali Enquanto que eu vou Pegar outro E é nós Estamos juntos Tropa Em breve Coletas pelo iFood Se Deus permitir Amém Vamos que bora Ah como é bom Andar de moto Viu tropa Fala menino Esse é o bigode E esse é o rolê Da tarde Na McLaren XRE Zona trezentona Do canal Muito top Demais Desde já Desejo que Deus Nos abençoe Que papai do céu Realize os sonhos Realize seus sonhos Conforme a vontade dele Que é boa Perfeito Agradável E desejo Do seu coração E que você Possa estar Alcançando os alvos As metas Boa tarde Boa tarde Vamos dar uma paradinha Aqui Deixar esse Esse saco aqui E estaremos Voltando já Só um momentinho Deixa eu parar A McLaren É isso aí tropa Deixei aqui os pedidos Para ser entregue Depois Vamos que bora Passar ali Naquele posto Ali da esquina Petrobras Na BR Colocar aquela Gasosa Maneira Esperta Fenomenal Além das nuvens E montanhas Valeu Vamos por aqui Pela BR Aproveitando o círculo Aqui O passeio Muito top Que eu curto Demais E recomendo Show de bola Valeu Vamos lá Galera Estamos aqui Na BR 101 Sentido norte Tropa Fazendo um videozinho Do rolê da tarde Muito show Fechei a viseira Para ficar melhor Está ventando Bastante Vamos botar Aquela gasosa Maneira Naquele dezão Espera aí Tem que esperar Um bilisquinho Que o caminhão É pesado Está vendo Eu fiz um video Hoje Falando sobre Dica de pilotagem Falando sobre Isso aqui Retrovisor Todo O piloto Motoresta Tem que ter Essa visão De referência Do retrovisor Porque Um trocamento Feito esse Termina acontecendo Uma colisão E tudo Não é tudo Que você vai fazer Na vida Você vai mudar De faixa Tem que olhar Para o retrovisor Da direita Da esquerda Vai entrar Numa rua E mesmo assim Ainda acontece Os acidentes Temos que ter Essa visão Sempre estar Olhando Para o retrovisor Porque é uma Referência É uma visão A mais Que o Piloto Da McLaren Zona Tem Estamos juntos Vamos aqui No posto Aquela Gasosa Esperta Maneira Para abençoar O canal Senão não dá Para a gente Fazer o rolê É isso aí Tropa Paramos aqui No posto Petrobras Da BR-101 Olha o preço Da gasosa R$ 6,19 Não sei se dá Para vocês verem Hoje é 22 de 2 de 2022 Aproximadamente Aí as 16 horas e 2 minutos Valeu Tamo junto Daqui a pouco Nós fala Olha aí Tropa Colocamos o 10 Aí 1 litro e 61 Valeu A gasosa baixou Um belisquinho Não foi Vamos que bora Agora tropa Lá para a avenida Caxangá Pegar um outro pedido Na parada do acesso Bora irmão Poxo Petrobras Um salve Para Davi Do Poxo Petrobras Nosso amigo De fé Irmão Camarada Na parada De sucesso Feliz como sempre Ela é como nunca Valeu É isso aí Tropa Estamos aqui Na BR-101 Sentido Norte Estamos aí Fazendo o rolê Da tarde Muito top Que eu recomendo Demais Aquela paradinha Marota É isso aí Família Girador Da UFPE Campus Bimboinha Devagarinho E sempre Aqui Olha aí Olha aí Nossa Ventando Bastante Aqui Tropa Uma ventania Muito top Demais Obrigado Senhor Por tudo Pai querido Que tarde Maravilhosa Tropa Que céu lindo Com pancadas De nuvens Estamos aqui Aproximadamente Às 66km Vagarinho Espero que vocês Estejam curtindo Esses vídeos Dá um Trabalhão Tropa Para fazer Tem que estar Parando Olhando A câmera Às vezes Para Não conseguimos Editar Porque é o rolê No e cru Para termos A sensação Como se estivéssemos Pilotando a McLaren Da Parada De Sucesso Valeu E é nós Estamos já Chegando aí Na Caixangar Passamos aos Hotéis Voltes Hotel Era os Hotel Hotel Motel Não sei dizer Nem o nome direito E passamos pelo Ap Vida Da PR 101 Cidade Vestária Boa Vázia Vou entrar na outra Rua Com a McLaren Top Mais Olha aí Tropa Avenida Caixangar Saímos aqui Próximo da esquina Onde tem o Big Bom Preço Dá uma Quebradinha Aqui Marota E Segui em frente Valeu Estancou a McLaren Abriu o farol Aqui Eu vou passar Numa farmácia Ali na frente Pegar mais um pedido Próximo pedido A ser coletado São Calças Fraldas Mantene Parece Não é mais A marca Vamos que Bora Vamos que Bora Tropa Como é bom Andar de McLaren Andar de Moto Coloca aí Nos comentários Se você está Gostando Desse rolê Tropa Passamos aí Engenho do Meio Roda de Fogo Voltamos Com Engenho do Meio De novo Cidade Universitária E agora Avenida Caixangar Creio que Aqui seja Entre Iputinga E Cordeira Esse rolê Está top Espero que esteja Filmando Passando no Corredorzinho Vamos embora Uma folguinha Na maneta Esquerda Da embreagem Vamos entrar Aqui neste posto Na direita Fazer o retorno Fazer aquele retorno Esperto E vamos estar Saindo Na exposição De animais De cordeiro Para poder Fazer A coleta Do próximo Pedido Vamos embora Para o abril Levantar Essa viseira Marota Opa Vamos se Boa Galera Que é o retorno Que é o retorno Eita Nossa tropa Caramba Tem umas Cratera Aqui na pista Misturada Com Esse pó Do barro Branco Chega O baú Soa bem forte É isso aí Tropa Saímos aqui Na esquina Da expulsão De animais Do cordeiro Farol Já abriu Vamos que bora Graças ao Pai do Céu Obrigado Senhor Deus Por tudo Vamos ali Na farmácia Não sei o que Farmácia Permanente Ou a independente Uma das duas Permanente mesmo Bora farol Dois Três Agora Abriu Vamos que bora Tropa Não precisa nem Botar um pé no chão É nóis Família Avenida Caxangazona Um corredorzinho Aí na parada De sucesso Um corredorzinho Um corredorzinho Nós postamos hoje no canal Duas dicas de pilotagem de motos Entra aí no canal Coloca aí os vídeos E tem dicas Dicas 2 e dicas 3 Dicas de pilotagem de motos Vídeo curtinho Mas é muito top Vamos que bora Chegando aí no destino Para pegar mais um pedido Daqui vamos Estar indo em outro local Pegar mais outro pedido Está finalizando aí O rolê da tarde Vamos que bora É isso aí tropa Mais um pedido coletado Aqui na farmácia Vamos juntos Esse aqui eu vou colocar no bauleto Porque é um pouquinho grande Valeu Vamos que bora Da pausa aqui no celular Vamos que bora tropa Colocar o pedido aqui Vamos lá É nóis Mais um pedido retirado aqui na Na farmácia Agora vamos Vamos que bora Avenida Caxangá Rumo ao bairro do Engenho do Meio Ah como é bom andar de moto Tropa Eu gosto Solzinho Show de bola Vitamina D Tamo junto Liguei a setinha Olhei pro retrovisor Referência aí O colega passando Do lado Devagarinho Nós chegamos lá Vamos que bora Vamos que bora Aí tropa Vamos que bora Daniel Satana Nosso amigo Vou dar uma quebrada Aqui no pocho Pra dar uma Talhada no caminho Aqui Show demais Olha aí Que top Vamos esperar Agora abrir o farol Tamo junto Farol abrir A gente já Puxa direto aqui No rolê Já piscou o farol Já abre Abriu o farol É nóis Pernambuco da sorte Aí a esquerda Na entrada do jeito Do meio Aí ó Vamos pegar aqui A rua do bom pastor À esquerda Mais um farol Mais um farol Aberto Puxa direto E aí E aí E aí É isso aí galera Lá na frente já Estaremos entrando na rua Manoel Estevão da Costa Eu creio que desse não em diante Já seja ela Vamos dar uma paradinha ali Ver se o colega vem daquela água de coco Marota no cartão Ele já está retirando ali Será que vai fechar? Abre o farol Nossa é depois desse aí Olha o cachorrinho Nossa cachorro bonitinho aí Bem peludinho É isso aí Abri o farol Vamos dar uma quebrada aqui A direita Vamos ver se eu pego Uma água de coco aqui Valeu tropa Vamos que bora Concluído aqui Mais um Farol vermelho Abriu Vamos que bora galera Da XRE Zona 301 Esse aqui é o rolê da tarde Muito abençoado por Deus E papai do céu está nos abençoando Com este céuzão azul demais Mais lindo Olha só tropa Olha para o céu Família A alegria do Senhor A nossa força é tropa A cada dia que passa Ficamos mais felizes Porque temos a certeza De que nós não somos nada Não valemos nada Nós somos pó e cinza Nós devemos a cada dia Estar agradecendo a Deus Reconhecendo que Somos Um parecido com o outro Devemos ajudar um ao outro Essas coletas que eu estou fazendo Na verdade é uma ajuda tropa Estou fazendo uma ação E foi para estar divertido Esta ação Valeu Espero que vocês tenham curtido aí Metralhe o laicão aí Para nós aí Para o canal estar sendo Cada vez mais ampliado aí Valeu E é assim que devemos fazer tropa Reconhecer Não é O que nós somos A nossa imagem e semelhança Também Vamos olhar com o olhar De que nós somos especiais Valeu Se eu sou especial Se eu reconheço Que eu sou bonito Que eu sou Que eu tenho Que papai do céu Me abençoou Eu quero mesmo Para o meu semelhante E desejo mesmo Era tão bom Não é tropa Se quem tivesse dois Repartisse com quem não tem nada Isso é uma filosofia E ao mesmo tempo Uma realidade Muitos tem Bilhões Trilhões E muitos não tem nada Tropa Estou falando aí Em formato de brincadeira Mas é uma realidade Muito grande Não estou falando Brincando não Tem muita gente Com muito dinheiro Tropa E a gente às vezes Fica se perguntando É mas aqui não tem não Aqui só tem gente pobre Eu sou pobre Tropa Às vezes no bairro Onde você mora Na comunidade E eu estou falando A verdade Comunidade Tem uma pessoa Que está ali Que tem muito Viu tropa Só que Às vezes Ela não demonstra E nem tampouco Quer ter essa felicidade De poder retribuir Fazer uma ação Ajudar um pouco Com o que tem Mas eu não sei Mas eu não sei fazer Nenhuma ação Não Marcone Eu vejo você E algumas pessoas Falando de ação Eu não consigo Fazer uma ação Então Se você tem muito dinheiro Compre algo Faça uma doação Tropa Quantos asilos De idosos Aí precisam De uma doação Sua Uma ajuda Não é É isso aí Estou falando asilo Mas tem muitos outros lugares Valeu Tamo junto Vamos parar aqui Para fazer mais uma coleta Tamo junto aí Vamos embora Só um momento Valeu tropa Valeu família